Gente, estamos aqui na programação do Nicolas, só que eu não gravei passo a passo com vocês, porque eu não tive tempo. Estamos aqui no auditório, esperando ele chegar assim para fazer a programação da turma dele, então segue aí comigo. Sim, gente, como eu estava falando com vocês, eu não gravei passo a passo, teve ele que foi um corre-vote. Então, toma aqui, segue com a gente, é agigando dois minutos e dois, a escola ideal daquele dia Ferreira de Santana. Então, segue aí comigo. Tá Dilma ali, Dilma? Então, toma aqui com o Dico Robson, Nicole, dá o ô, Nicole. Então, é isso aí, gente. A gente está mostrando aqui o passo a passo para vocês, como é que vai ser a programação. Segue aí com a gente, tá? Beijo no coração e como é que vai ficar o vídeo da noite, da programação do Encontro de Casais. Não sei como é que vai ficar, se vai ser no mesmo vídeo, então segue comigo, deixe seu like, deixe seu joinha. Então, vamos para casa. Continua aqui no vídeo, tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém. 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 Um, dois, três. E aqui, campanella, a cultura que morrer quele fim rés miljá... Jó e Mendes não terras. E aqui, campanella, a barriga de polhó. Então o amor da hora e entãowave a vir... E aqui, campanella, a ouvir a verão mais editar Rá, e a banda info de catálica, atrasa E há fases da sua огusta... E aqui, campanella, a igreja, ação do filme... Ainda não a gente Sharing... E aqui, campanha, não Deto o Travel. �� jogando de espera... Perdão, meanchendo, meu dinheiro, O que mejuje discernido рос em 2007.. Aplausos 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 Que lindo! Calma para a equipe amarela! Aplausos Agora com vocês, a equipe verde, representada pela... Aplausos 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 F visions Aplausos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então gente, eu não gravei com vocês passo a passo, porque hoje foi muito corrido, eu levantei já à tarde, aquela agonia toda, a gente preparando uns preparativos para a festa de noite, o encontro de casais. Então eu não gravei nada, assim, conforme hoje foi o final da Gincana, né, da escola ideal de Feira de Santana, na Bahia, que foi de Nicolas, que é o que ele participou. Então assim, eu gravei um pouco aqui para vocês, então segue aí com a gente, termina esse vídeo, não sei se vai ficar nos dois vídeos, porque o vídeo para não ficar muito longo. Então segue aí com a gente no segundo vídeo, após aí, né, que é o Encontro de Casas Zenon, hoje a gente vai se encontrar assim com os amigos, e os amigos nossos mais próximos. Então segue aí com a gente, tá, deixa teu like, comenta, a gente aqui é o canal de dicas de inspiração, é bom ter você aqui comigo, tá gente? E bom final de semana aí para cada um de nós, bom ter você aqui que ficou aqui até comigo, até agora. Então é isso aí, beijo no coração e até mais, viu? Tchau, tchau.